Outro destaque, o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, contrariou a base governista e afirmou que a autarquia não vai interferir na economia para frear o aumento do dólar. Apesar de ser indicado pelo Planalto, Galípolo afirmou que a autoridade monetária só atua quando há desfuncionalidade e não é responsável, e aí eu vou abrir aspas, tá, por segurar o câmbio no peito, fecho aspas. A intervenção foi citada pelo deputado federal Zeca Dirceu, que acusou Roberto Campos Neto de omissão, quando o dólar passou de seis reais. O governista afirmou que o Banco Central possui uma reserva imensa de dólares e deveria ter controlado a moeda, pedindo inclusive punições administrativas e criminais a ele. Começar essa com Luiz Felipe Dávila. Dávila, ao que tudo indica, Galípolo vai adotar uma postura muito parecida, né, com Campos Neto. Agora, qual vai ser a postura dos governistas a partir do momento em que o Banco Central, por exemplo, precisar subir um pouco a taxa Selic para segurar a inflação? Bom, primeiro, Canieto, vamos aplaudir a decisão de Galípolo, que disse ao deputado petista que não se mexe no câmbio no peito. Isso é um ótimo sinal, né, é um sinal de um presidente, o futuro presidente do Banco Central, que vai seguir essa linha de independência da conduta da política monetária. Esse é um sinal muito positivo. Segundo ponto, que Galípolo, ao dizer isso, também está dando um segundo recado, que não vai ter medo de aumentar a taxa de juros se for necessário. Aliás, hoje, juros futuros já estão em 15%. Ou seja, o mundo continua desacreditando totalmente esse programa de mentirinha do ajuste fiscal do governo. E só tem um jeito, hoje, Caniato, para resolver esse problema. O jeito é jogar na lata do lixo a medida enviada pelo governo e aprovar a PEC dos três deputados, que eu sempre menciono aqui, o Júlio Lopes, o Pedro Paulo e o Kim Kataguiri. Aí sim, é uma PEC que parte do Congresso Nacional, tratando com seriedade o ajuste fiscal que precisa ser feito. Se essa PEC for aprovada, eu aposto que o câmbio cai e o juro cai em 2025. Mas porque essa é uma PEC de verdade, vai fazer um ajuste fiscal. E o interessante é que, por ser uma PEC, pode ser aprovada sem interferência do governo. Isso mostra que, se o Congresso Nacional realmente tiver compromisso com o ajuste fiscal, hoje, ele tem o poder e a caneta para fazer o ajuste fiscal que o governo não fez. Você, Cristiano Beraldo, Galípulo adotando uma postura que tem frustrado, deixado muita gente decepcionada, negando qualquer tipo de intervenção no dólar. A ver, né? Pois é, a gente fica em dúvida, né? Qual é a estratégia por trás ali? Porque, mesmo Zeca Dirceu, Glaze Hoffman e tantas pessoas ligadas ao PT e ao governo, sabem muito bem qual é o papel que precisa ser desempenhado pelo Banco Central. Essa pressão de rede social que eles costumam fazer é uma pressão que não tem nenhuma consequência prática, mas que sinaliza para a base. Porque, afinal de contas, os eleitores deles estão sentindo na pele os efeitos de uma condução econômica desastrosa, aonde o custo de vida tem se elevado, aonde as pessoas estão percebendo que o país não avança, que elas não estão com melhores perspectivas de vida. O futuro é cada vez mais incerto, a pressão é cada vez maior e isso tudo vai deixando as pessoas desanimadas. Então, quando você tem um deputado que é uma figura de extrema relevância, porque, afinal de contas, é filho de José Dirceu, um dos grandes atores aí para a eleição, para a chegada do PT até a presidência da República, lá em 2002, ele sabe que existe essa limitação e está fazendo todo esse show para o público. E eu não duvido nada, Caniato, que muito em breve, Galipo, uma vez confirmado na presidência do Banco Central, que assuma a sua cadeira, será ele transformado no grande malfeitor da economia brasileira, porque a preocupação é ter em quem colocar a culpa. E para eles, colocar a culpa em alguém conhecido, que foi indicado pelo próprio governo, é tranquilo, é só chamado de traidor, que não tem compromisso com as bandeiras do partido e babababá. E pronto, está feito. E Galipo vai seguir a vida dele, vai fazer a gestão da presidência do Banco Central, e depois, na hora que sair dali, certamente arranjará um emprego em um desses bancos internacionais para ganhar milhões e milhões de reais, e está tudo certo, está todo mundo feliz, cada um cumprindo o seu papel. No fundo, Caniato, esse jogo está ótimo para todos os que estão envolvidos aí. Sem dúvida agora, Davila, certamente Galipo vai ter uma interlocução diferente do que tem Campos Neto, ele na presidência do Banco Central, sendo indicado pelo presidente Lula. Mas o que deve mudar na prática? Até que ponto o governo consegue ter alguma influência na decisão, ou pelo menos sugerir alguma coisa? Há um bate-papo entre presidente da República e presidente do Banco Central? E se tiver, isso muda alguma coisa? Bom, primeiro que não deveria ter bate-papo nenhum. Deveria ter, talvez, o presidente do Banco Central, num ato de deferência ao presidente da República, explicar porque ele tomou uma determinada medida. Mas nunca ser influenciado pela política partidária, como deve ser a conduta dele, presidente do Banco Central, em relação à política monetária. Na verdade, a criação de um Banco Central independente é justamente para manter uma política monetária independente. E a melhor coisa que poderia acontecer, Caniato, é uma coisa que raramente acontece no Brasil. É a política monetária caminhar de maneira harmoniosa com a política fiscal. Ou seja, o governo fazer um ajuste fiscal para valer, e isso reflete na política monetária de maneira positiva, que o governo pode reduzir a taxa de juros. Agora, o problema é quando nós temos dissonância entre a política monetária e a política fiscal. Quando a política econômica fiscal significa colocar o pé no acelerador do gasto, gastar de maneira irresponsável, fazer a dívida pública crescer, só resta ao Banco Central colocar o pé no breque. E o pé no breque só tem um jeito de brecar o carro, aumentando a taxa de juros. Então, isso é que tem que acabar, essa assimetria entre política fiscal e política monetária. Mas, para acabar isso, não precisa de conversa, não. É cada um fazer a sua tarefa, como bem lembrou o Beraldo. Obrigado. Obrigado.